Oi gente, eu faço o Senhor, meu nome é Medine Barcelos e hoje nós vamos estar lendo lá em Romanos no capítulo 10, dois versículos, como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue? E lá no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Me chamou a atenção, me chamou a atenção esse versículo, mas principalmente essa parte, e como crerão naquele de quem não ouviram? A gente sabe que essa passagem é muito falando sobre missão, sobre fazer o índice do Senhor, sobre a necessidade de falar do Senhor e sabe como ouvirão se não há quem pregue? E às vezes a gente acha que é somente aquelas pessoas que vão e é muito belo porque a Bíblia fala, até mesmo no versículo seguinte, como está escrito e como pregarão se não forem enviados como está escrito e conformou aos pés o que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, é sim, importante e necessário que os missionários vão, mas sabe, pra gente, eu não sei se você que está me assistindo, é um missionário na sua própria pátria, sabe, na sua própria localidade, e cada um de nós podemos fazer missões com aquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, sabe? Se você está na escola, lá é o seu campo missionário. Se você está trabalhando, lá é o seu campo missionário. Se você está lá na faculdade, lá é o seu campo missionário. E sabe, às vezes eu ficava pensando comigo, beleza, mas eu acho que só o testemunho adianta, sabe, só o testemunho conta. Assim como não adianta eu falar muito e viver pouco, mas é necessário falar, sabe, como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, como crerão naquele de quem nada ouviram? Sabe, às vezes a gente fala que o mundo é isso, que o mundo é aquilo, e de fato às vezes é, mas e eu e você? Qual é o nosso papel, sabe? Será que a gente está cumprindo o nosso papel? Será que a gente está pregando, falando de Deus pra que as pessoas possam conhecê-lo? Ou será que a gente está guardando o único remédio pro mundo, que é Jesus Cristo, só pra gente? Sabe, é falar de Deus, é mostrar o remédio pro doente, é mostrar a cura pro necessitado. Então, sabe, como eu e você temos agido referente a isso, sabe? Será que eu e você estamos falando? E a Bíblia fala de que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. É muito fácil dizer de que o mundo não tem fé, de que as pessoas não têm fé, mas eu estou fazendo a minha parte de anunciar as boas novas do Evangelho. Eu estou fazendo a minha parte pra que a fé venha pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Eu vejo o exemplo da minha mãe, ela conta os testemunhos dela, e sabe, são muito incríveis os testemunhos, e às vezes ela conta novamente, de novo. E sabe, é tão bonito porque às vezes eu não estou precisando ouvir, mas meu irmão que está do lado está, e às vezes o meu irmão não está precisando ouvir, mas eu estou precisando pra minha fé ser aumentada. Então, sabe, isso é belo, porque como as pessoas vão saber que Cristo ainda faz, se nós não anunciamos mais? Como as pessoas vão saber que Deus ainda realiza milagres, se quando Deus faz na nossa vida a gente não conta? Então, sabe, como isso é belo, como isso é importante. Sabe, às vezes Deus tem nos mostrado coisas e a gente tem nos calado. Como as pessoas vão saber que existe um Deus que ainda cura, o Deus que ainda é o mesmo ontem, hoje e pra sempre? Como as pessoas ainda saberão se nós não estamos contando mais? Se nós estamos preferindo guardar pra gente por medo? Por qualquer que seja outro motivo? Como as pessoas vão conhecer Jesus se nós não estamos anunciando? Não basta a gente contar sobre a nossa comunidade cristã, não basta a gente só contar lá na igreja, lá na frente, embora eu ouvi uma frase de que todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Se não é um cristão, precisa conhecer a Cristo. Mas se é um cristão, talvez seja um cristão que precisa ser renovado. Talvez seja um cristão que precisa dar ânimo, injeção de ânimo e de esperança, sabe? Então, a mensagem de Deus, ela nunca vai... A Bíblia fala de que a palavra de Deus, ela nunca vai voltar pra ele mesmo vazia, mas antes fará aquilo que é a praz, aquilo que o próprio Deus designou pra ser feito. Então, de verdade, que assim como a minha mãe, assim como tantos outros, que a gente possa pegar esses exemplos deles, sabe? De realmente contar e continuar anunciando, porque talvez o meu amigo que tá do lado, ele não tá precisando, mas talvez o fulano, que enquanto eu tô conversando com o meu amigo, ele vai estar lá escutando a conversa, e talvez precisa ser animado de novo. Então, sabe? Que a gente não desista de contar, que a gente volte a contar tudo aquilo que o Senhor tem feito. E eu lembro de uma parte do povo de Israel, de que as gerações que vinham seguindo, na Bíblia fala de que eles não conheciam o Senhor. E sabe por que eles não conheciam o Senhor? Porque a geração que antecedeu eles, pararam de contar tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Então, se nós pararmos de contar tudo aquilo que o nosso Deus faz, tudo aquilo que o nosso Deus fez, a geração que tá vindo, elas não saberão aquilo que o próprio Deus vai continuar fazendo em nós, mas também através deles. Então, que em nome de Jesus, a gente possa deixar tudo o embaraço, tudo aquilo que, o pecado que a gente tá perto nos odeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, e que a gente anuncie também as boas novas do Evangelho que nos alcançou, e que também é preciso alcançar outras pessoas. Então, gente, é isso. E a paz do Senhor fica com Deus.